Oi é e aí galera bom demais aí eu tô aqui na área novamente mais uma vez aqui no terminal rodoviário de Belo Horizonte hoje dia 22 sexta-feira saída do feriado de Natal e vamos conferir de perto a movimentação de saída aqui de Belo Horizonte já temos aqui o pátio cheio e aí ó já temos esse Pedra Azul Belo Horizonte Conceição da Barra o pássaro verde mas aí um carro da Ague Branca lembrando esse Pedra Azul tá a serviço da aviação Ague Branca é pessoal hoje promete viu promete lembrando que será vídeos em várias partes teremos movimentação na parte da manhã também e vocês vêm de carona comigo tá bom então bora que bora aí vai entrar aqui esse carro da Ague Branca Belo Horizonte Conceição da Barra e esse carro extra oficial é o dedê aí logo ali atrás a gente tem o gontijo horário das 18h30 para Goiânia é é negócio aqui já tá dando reflexo hein e o bom que dá para a gente pegar uma dose dupla tanto que vai para outro pátio quanto que vai a gente vai ser chegando por aqui mas lembrando a gente vai alternar os ângulos tá bom e aí 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 gente o 1830 ele vai entrar ainda ele não entrou e aí e aí E aí e aí ó ó eu sou motorista que a gente fez a viagem de Goiânia para BH com ele grande abraço e agora vamos de Itaúna Vai adentrar Para o embarque também De Belo Horizonte Para Diamantina, meu Deus Eita, eita Logo atrás do Sandra De Belo Horizonte Para Prados É interessante, viu Raul Soares Pássaro Verde Ah, gente Esses carros Eu sou todo Para viajar neles Entrando para o embarque Belo Horizonte Conselheiro Lafayette Ó, esse aqui é o primeiro diferenciado Ó, vamos que vamos Belo Horizonte, Brasília A serviço da Expresso União Ó, cumprimentou Valeu, obrigado Viação Serrense E pelo Horizonte Viçosa Pássaro Verde É, tem que dar uma mesclada Pelos ângulos aqui E vamos de enviação sertaneja Olha, esse BH Buritis Rapaz, rapaz Acho que para quem já está acostumado a acompanhar Vai ver muito horário para É, região litorânea Vai ter muito Vitória Brasília Hoje, né Como é um feriado de Natal Pode ter um pouquinho de cada Para todo lugar Algumas linhas estão com horário extras Outras não estão Ó, enquanto isso Vamos pegar esse Santa Fé De Belo Horizonte Para Formiga Ó, chamou, hein Belo Horizonte É, não consegui identificar Ó, temos o carro da Sampaio Pássaro Verde Expresso União Pedra Azul Tem um transferro lá atrás Belo Horizonte Belo Horizonte Carangola Ó, agora ele vai, hein Now here Juma É,友 Belo Horizonte, enxerto, horário das 19h45 Opa! Valeu! 21h85 Aí temos aí Catedral, Belo Horizonte, Brasília New Edition, Leito Cama Ó, esse Guanabara é o 20h de Belo Horizonte para Anápolis Verdade Real Expresso, né? Tauna E esse Expresso Leão de Belo Horizonte Para Campo Belo Em seguida, mais um BH Anchieta, Bontijo Enquanto isso aqui no Agiliza, vamos de Transnorte Belo Horizonte e Salinas Agora vamos de Santa Fé Ó o homem, ó Caramba, deu até um ângulo aqui Ó, o homem, o homem, a Barcao Não, o homem, a Barcao Deixa um ângulo aqui Ó o homem Marcos Ó É Ó Tá Opa O que? Serviço da mota Belo Horizonte Presidente Prudente Presidente Prudente É, Prudente hoje tá de útil Boa viagem de Tobias Barreto para Osasco O horário da Gypsy para Brasília Vamos ver esse aqui Belo Horizonte, Goiânia 19h45 Saí de 19h Esse de Belo Horizonte Para Cabo Frio Para Cabo Frio E mohou a lente aqui O famoso horário Cabo Frio 19h E aí eu registrando os carros Elas pinturas temáticas Antes que acabem Mais um contígio para a lista Belo Horizonte e Tuiotaba Horário das 19h45 Olha o carro do Buritis Que a gente filmou entrando O que é 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 Colocaram o emblema da Scania No lugar da Marco Polo ali Ficou bacana E se eu não me engano Acho que eu já viajei nesse carro Na Uberlândia BH Agora entrando aí tem o Trans Irmãos Assim isso, Expresso e Alves Pelo Horizonte para Vitória E lá vai que é branca Ah, eu queria hein Olha o G7 da Gontijo Pelo Horizonte é Baité E lá vem o Buscar da Expresso União Ó, mas antes entrando o Gontijo Sem cortes agora vamos de Pássaro Verde Belo Horizonte, Minas Novas Música Música Olha, olha, deixa eu ver aqui. Olha, olha, deixa eu ver aqui. E entrando agora o Anápolis. Semi-leito e leito, confia. Olha quem está em terras mineiras aí. Belo Horizonte e São Paulo, horário das 19h45. É, o famoso Invictus da Contigio. Que agora não vai ser fim do mundo mais, né? Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette. Ó, mais uma cheta. É, o que é? 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 É, o que é?